E aí galera, beleza? Até o meu vídeo e bom Dessa vez eu tô vendo o meu vídeo aqui pro canal, né? Do novo canal Que eu e o Lucas fez e já tá aqui A minha primeira construção Daquela série que eu fiz no vlog Falei pra vocês que eu vou começar Uma série constante, acho que vai pra caraca Mas não tá de boa Né? E bom Eu vou tá mostrando essa casa Ela tem sistema De redstone por ela Tá galera? Bom Aqui é uma entradinha que eu fiz É uma entradinha que eu fiz Né? Bom, naquele outro vídeo Não saiu o som, tá galera? Eu vou excluir ele que ele não Saiu o som Tá? Então bora Vou mostrar aqui agora É, só deixa eu Aê, tá agora Aqui Estamos aqui Minha salinha Não tem nada de sistema de redstone Mas aqui Já tem um pouquinho do basicão Né? Bom Temos essa parede Muito fácil De onde tem que estar Essa parede Então vou sair E vou mostrar isso aqui No criativo Tá galera? A minha mansão Né? Eu botei o nome dela assim Ó, um Moderno Moderno Pega aqui o pedregulho Olha o que que tem atrás dela Também Opa Para estragar o sistema de redstone Nenhum dispense É Uma Arma Arma Armaduras Né? Aqui ó Tá vendo? São as armaduras Nesses Coisas Então quando eu aciono Lá E aqui na geladeira É básico É só você apertar o botão Fica aqui mesmo Tá Ó Bom Você aperta o botão aqui ó E sai comida É básico Não é coisa Se fala Nossa Muito legal Né? Bom Viemos aqui né Ó E daqui Só fechar Eu acho Não Quebrar não Só fechar Tem o meu quarto Tá vendo esses dispensas? Vou mostrar aqui pra vocês O osso Aqui em cima Olha só Semi Automático E eu vou mostrar pra vocês Que eu não tô mentindo Que eu já tava com essa armadura No corpo Tal e tal Vou mostrar aqui pra vocês Que eu não tô mentindo Vou mostrar a armadura Aqui dentro Eu não tô com a armadura No inventário Vocês podem ver aí ó Olha agora Entrei e saí Ele tá armadura no céu completo Vê isso aí ó Olha lá Céu completo Viu? E se eu quando tiver Tendo ataque de monstros Aqui na minha casa Que eu fiz Aqui É Bom Aqui temos o meu banheiro Basicamente Temos aqui Nada de mais Temos aqui Bom A gente nesse meio Tem alguma coisa Será que tem? Não galera Acho que não tem nada Acho que não tem Minha de Redstone Pra manter aqui ligado Claro que ele tem Não vou falar que ele tem Ali é melhor Porque tem Que são maçãs Encantadas Deixa eu tirar daqui Tira aí Encantada Tem aqui Azul vermelho Ela não é cheia O sistema de Redstone Só alguns Porque Eu não consigo muito Mexer com esse negócio De Redstone Mas eu consigo fazer Tá chovendo aberto Uma outra coisa Que eu fiz Fiz Essa forma Na linhazinha Que tal Depois vou mostrar Por cima Aqui eu fiz um negócio Deixa eu vir aqui Já vou vir Mas olha Eu tenho que tirar Essa parte Tenho que tirar Essa parte Acho que eu preciso Tirar Tirar um pouquinho Daqui de cima Aqui Aqui Pronto Acho que eu preciso Tirar dele de cima É Tira a geleira Do fone Nessa parte Tira aqui Tira aqui Pum Opa Calma É porque eu pulei Por isso que eu acho Que não deu Ai né Pra pular É quando cheguei ali Pra galera Só que aí Eu vou ter que afundar Aqui né Pra mim Vem de lá Pra pá pá Jogar aqui Um buraco É bem fundão É bem fundão Da lado alto Eu tô gostando Eu tô gostando Não precisa ficar Mãe de fazer isso Bom Tá Vamos lá Né Tudo Bom Aqui tem uma área assim Que eu botei pra ficar Chique Bão Chique Bão Chique Bão Chique Bão Chique Bão Bom Aqui Não é exatamente É um sistema Diretton Mas é um sistema Não é um sistema Ele é de sistema Como que funciona Dentro do baú Não tem nada Você vai pegar um balde Com água Você vai ter que pegar Não Você vai ter um balde Sem água É É água Tem que pegar Água Nem que eu peguei O que foi Aí você bota aqui Ó Ó Ó Ó Aí você vai Tira 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 E tira E tira Vem Ó Bonitinha Você vai ver Que ficou sem Nada Né Bora Olhem dentro do baú Tem Outro Trigo Né E ainda Pega As sementes Né Aí eu só Plantar Se eu tiver Boni Meu Ascredito Mais rápido É só Replantar Deixa eu botar Essas coisas aqui No baú Isso aí Pela Terra Que aí Já Ó Já tá Aquecendo Por causa Da chuva Eu acho Aqui eu tenho Que fazer Uma barreirinha Pra água Não passar Né Bom Vamos ver se tem Alguma coisa Por baixo Vamos 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 ver se Gente safada Se tem alguma coisa Galera Vamos Ó Aqui ó Eu tenho Embaixo do negócio Eu não fiz nada Não é um sistema Que pena Não é um sistema Direito É simplesmente Uma lógica Porque Quando você pisa Sai A planta A planta não A planta é só Quando você pula em cima Dela sai Então eu falei assim Será que o água sai Eu fiz um terra E saiu Pão Ó Eu falei Mas Vamos mudar Né Lá dentro E tal Eu fiz só piscininha Claro Também Galera Pra isso Ficar aceso Tem que ter um sistema De redstone Né Ai A gente fala Ná Tem que ter Não Claro 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 Que tem Que é Padrão Aqui é xadrez Isso Aqui eu acho Que é lá Não Não tem Não tem Tá Como tá Chegando Nem Quando eu corti Né Eu não vi Mais nada Pra carne Eu vou fazer Algumas Coisas Aqui E bom Eu falei Eu só vou Passar Fazer pra vocês A visão Da casa O redor Dela Ao redor Sem Beleza Por isso Matagal É É É Aqui Dela Dando Uma Outra Tira Essa Pra Grupo Botei Numa Outra Gravação Tchau 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 Tchau